Vá comer minha tangerina! Pessoal, não se fala tangerina, se fala mexerica! Mãe, não se fala mexerica, se fala bergamota! Filho, não se fala bergamota, se fala mimosa! Mas que homem borro? É mexerica! Velha burra boba! É tangerina! Oi jota, é bergamota! Mas que medo porra? É mimosa! Ele foi mexerica, certo? Será mexerica? Será mimosa, certo? É assim que eu nem falei, que homem é mejurica! Onde é que ela passou? Filho da roda, você queira que eu descobri que ele existe! Onde é que é mexerica? Olha só... Eu não estou com vocês... Tem um entendão de mexerica, é mimosa! Não tem um falto de cultura! Jeeeeeeeeeeeeeee! Só tem uma forma da gente descobrir, vocês dos comentários que vão dizer qual é? É mexerica, bergamota, tangerina ou mimosa O que tiver mais comentários é o vencedor Bora!